Olá amigos e amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim, Ronaldo Oliveira E gente, finalmente a Honda apresentou os detalhes, ficha técnica e o valor da nova XR300L Tornado Então para vocês conhecerem todos os detalhes, assista o vídeo até o final, deixa o like sem mais enrolação Vamos para o vídeo Então gente, o valor ficou um pouquinho salgado, vai, decepcionou um pouquinho o novo valor Eu vou falar um pouquinho lá na frente, tal que gente, a proposta dela, assim gente A Tornado sempre teve a proposta de ser uma moto de uso misto, uso urbano e uso também lá no off-road Você fazer a trilha do fim de semana, por isso que é muito raro hoje em dia você encontrar uma Tornado 250 Que esteja ainda boa, que não tenha sido moída no fim de semana A nova Tornado tem justamente essa proposta, algo que já teve também na antiga Tornado e também na CF250L Que era para uso urbano também Esse novo modelo, assim gente, é de uso misto? Sim Mas esse farol em LED, hein? Vai ser carinho, hein? Caso você caia, eu recomendo, vai comprar, vai usar na trilha, tira o farol, guarda e vai usar porque vai ser caro, né? Mas o design é bem bonito, aquele bico mais alongado, né? Mais alto, diferente da Saara, né? Ela ficou bem mais interessante Ela ficou uma treio mais raiz, né? Então, vou falar um pouquinho da ficha técnica dela Ela tem um motor OHC monocilíndrico refrigerado a ar de 293,5 cm³ A potência é de 23,3 cv a 7.500 rpm na gasolina E 24,8 cv a 7.500 rpm no etanol Pessoal, ela perdeu um pouquinho de potência, viu gente? Com relação a Saara, ela ficou um pouquinho mais fraca Seu torque é basicamente igual É de 2,7 kg a 5.750 rpm na gasolina E 2,74 kg a 5.750 rpm no etanol O câmbio dela é de 6 marchas E o tanque é de 3,8 litros Sendo que é 3,7 litros na reserva, viu gente? Ela possui sistema ABS de duplo canal Na dianteira é um garfo telescópico de 245 mm Na traseira um ProLink de 227 mm Isso, gente, conferiu ela a altura Ela ficou bem mais alta A altura do assento é de 89 cm E a distância mínima do solo é de 26,8 cm Ela também possui disco de 256 mm na dianteira Calçada com pneu 90-90-21 E na traseira um disco de 220 mm Calçada com pneu 120-80-18 O único lado negativo dessa moto que eu achei, gente É a altura Ela ficou bem mais alta do que a Saara E a Saara já é uma motinha bem alta Então, para nós que somos mais baixinhos, ó Não vai dar certo, né? Esse foi o único lado negativo que eu achei Na moto, ela tá bem alta Então, não vai ficar bem legal Pra quem é um pouquinho mais baixo, né? Mas aqui, gente, é onde vai decepcionar muita gente O valor, assim, gente Se você for olhar, gente Ela tem um valor sugerido de 27.690 Esse é o mesmo valor sugerido da Saara Na versão Rally Ou seja, vai estar bem ali Bem próximo Dependendo da cidade, né? Tem alguns lojistas que exageram Então, muito provavelmente Ou ela vai ficar um valor acima da Saara Ou meio pareado com a versão Rally Eu acho difícil, né, gente? Mas, quem sabe, né? Aqui em Luiz Eduardo A Saara, que tem esse valor sugerido De 27.690 Que é a versão Rally Ela está saindo por 34.300 reais Ou seja Quando você for pra cá documentar tudo Vai ficar ali na casa dos 35 e pouquinho, né? Ou seja É um pouquinho salgado, né? Ô, Ronda Me ajuda a te ajudar, né, Ronda? Tem que dar um valor Teria que vir com um valor um pouquinho mais Como é que eu posso dizer Mais acessível, né? Era que a moto vendesse bastante E fizesse sucesso Então, acho que a Honda Está errando um pouquinho Nessa política de preços Que estão um pouquinho exagerados Mas, no mais, a moto é bem bonita Uma moto bem interessante Infelizmente, ela só está disponível em uma cor Só nessa cor vermelha Agora no lançamento Não tem outras cores disponíveis Pelo menos por enquanto, né? Mas, será que vai fazer sucesso? E, gente O que vocês estão achando dessa moto? Comenta aí, gente Já que você vai comentar Aproveita, deixa o like Se inscreve no nosso canal Toda semana tem vídeos novos para vocês Vídeos novos Segundas, quartas, sextas Vídeos curtos Sábados Domingos Terças E quinta-feiras Então, vídeo a semana toda E também tem vídeo todo dia Lá no meu Instagram No arroba Ronaldo Oliveira 242 Pessoal, vamos aqui Minha opinião Assim, gente Eu achei bonita a moto Achei bem legal Acho que A proposta dela É interessante É uma moto de uso urbano E também para você jogar na trilha, né? De vez em quando Esse farolzinho É LED Vai ser caro Caso você cai e quebre, né? Então, eu recomendo Tira o farolzinho Coloca uma proteção ali qualquer E vai para a trilha Que você vai se divertir O que eu achei O que eu acho Realmente Minha opinião Ronaldo Oliveira Acho que a Honda só está errando O valor do preço, né, gente? Está bem salgado A moto é legal, sim É uma moto mais robusta Mais parruda, né? Justamente para encarar O off-road E agora vai ficar Uma brincadeira interessante Nessa categoria, né? Porque temos Saara Temos a Lan 250 Agora a Tornado Temos a G310 Tudo dentro dessa categoria, hein? Vai ser uma brincadeira interessante Vamos ver qual delas Vai se destacar mais E pessoal, mais uma vez Muito obrigado por me assistirem até agora Tchau, tchau